Olá pessoal, bom dia! Hoje dia 20, terça-feira, um dia de bons negócios, pode ter certeza, uma terça-feira inspiradora. Eu gostaria sim de agradecer muito a vocês. Eu estive em São Paulo, encontrei toda a equipe, Rio de Janeiro, equipe de São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, estive em Recife, encontrei todo o pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, enfim, a receptividade com que vocês acolhem a gente é muito especial, é muito inspirador. E hoje eu gostaria de falar de World Colors. Eu não consegui falar com vocês no final de semana, mas com certeza hoje a gente arrumou um tempinho para falar de World Colors com vocês. E falar de World Colors, a gente precisa começar a falar do propósito, falar daquilo que nos move, que é inspirar a imaginação das crianças, das meninas, proporcionando momentos alegres, através de produtos coloridos, confortáveis, com uma equipe que é apaixonada, que ama o que faz e se inova continuadamente. Esse é o propósito da World Colors. Aí tem um foco maravilhoso, que vocês sabem que é as meninas, nós temos os diferenciais muito bem claros, temos também todo um trabalho para preparar a equipe, a capacitação da equipe para entregar esses diferenciais, além do que os nossos valores. E vocês sabem que os nossos valores é o que pavimenta realmente a World Colors. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre aquele presente que vocês receberam no final de semana e alguns devem estar recebendo aí nas próximas horas. Foi dentro daquele presente, vocês já viram, algumas coisas que precisam ser explicadas para vocês, colocadas para vocês de uma forma mais clara. E é isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Além do que, está indo um complemento por transporte, ou seja, vocês devem estar recebendo nos próximos dias o complemento do presente. Mas vamos lá, eu queria falar com vocês sobre a caixa Blister. A caixa Blister, essa nova embalagem, essa nova embalagem nossa, Blister, para aquele cliente que gosta de trabalhar mais no autosserviço, essa caixa é uma caixa muito especial, inclusive desenvolvida pela Desigual. E dentro dessa caixa, a gente inclusive mandou para vocês um dos produtos da linha Unicórnio, que é o produto que está bombando, que está super legal. Olha que produto maravilhoso, é um dos produtos da coleção Unicórnio. Enfim, a embalagem é para a linha Baby, ou seja, as numerações até o 20 é nessa embalagem. Mas, lembrando vocês, que a embalagem do acetato continua. Essa embalagem vai continuar normalmente, terão dois códigos. Um código para essa embalagem e o outro código para a embalagem Blister. Então, é fundamental que vocês se atentem para isso. Então, nós temos dois perfis de clientes, dois perfis de canais, e devemos direcionar a embalagem adequada para cada cliente. E as duas embalagens estão super bacanas, muito, muito bem definidas. Mandar um abraço para a equipe da Desigual, que cuidou no detalhe das embalagens. E eles são muito especiais, realmente tem cuidado da Old Color de uma forma carinhosa, de uma forma muito, muito encantadora. E aproveitando, gente, gostaria também de falar da embalagem nova. A nossa embalagem nova. A embalagem nova que está conectada, está no mesmo varal do Lookbook. Vocês podem ver que ela tem toda a conexão com o Lookbook. É uma caixa mais limpa, inclusive. Vocês podem dar uma olhada, que a gente fala aqui do flexível, do perfumado, do confortável, da maciez, do colorido, enfim. Uma caixa limpa, uma caixa bem limpa, mas que leva realmente tudo aquilo que a Old Colors quer passar para o consumidor, para a consumidora, para a mãe, para a menina. E aí, quando a gente abre a embalagem, a gente olha, olha o papel de seda. O papel de seda todo litografado. Olha que bacana, que cuidado. E é assim que está saindo todos os produtos na produção. Todos, absolutamente todos os produtos com esse cuidado. O papel de seda dobradinho e vai o tag, ou seja, a sanfoninha, que é justamente a nova sanfoninha que todos os consumidores estão recebendo. E essa sanfoninha, deixa eu mostrar para vocês. Ela foi bem elaborada em cima do lookbook. Ela está super bacana. Olha todas as informações que tem na sanfoninha. Muito bacana, gente. Além dos produtos, mostrando as linhas de produto, também tem as informações técnicas, que estão aqui no verso da sanfoninha. Muito legal. Inclusive, além de ter os produtos e ter as informações técnicas, nós temos a conexão, o varal com a embalagem, com o produto, com a horde, com a essência da horde collars. E ela vai em cima do papel de seda, em cima do produto. Ou seja, todas as meninas, todas as mães, toda pessoa que tem acesso à marca, ao produto, tem acesso ao tag, à sanfoninha. Super legal. Bacana, gente. Todos os produtos, inclusive, tive ontem à tarde, na segunda-feira, visitando a unidade Fabril, que a gente chama de prédio verde, tudo impecável. O capricho, o carinho, a cada produto é um presente. Na verdade, a horde collars está de parabéns, porque realmente é um cuidado maravilhoso com os produtos, com toda a comunicação. Muito legal. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, é a questão das bolsinhas. Gente, as bolsinhas estão simplesmente maravilhosas. Vocês estão recebendo, vocês receberam exatamente a bolsinha da produção. Foi simplesmente, pensou na produção, as bolsinhas, é aquela qualidade, é esta qualidade que cada cliente vai estar recebendo. Dá uma olhada, gente. A bolsa está maravilhosa. Inclusive, tem as duas opções, com o chaveirinho e sem o chaveiro. E vocês podem tanto optar por uma ou pela outra. E aí tem os cadastros, tem a informação separada. Ela vem nesse formato, inclusive tem a alça dela. Olha, está simplesmente linda. E estamos preparando a coleção Primavera-Verão, que vai vir uma coleção de bolsas. Então, está show, gente. Está maravilhosa, linda, linda, linda. Impecável. Olha o capricho. Olha a logo da Orde, toda alinhada com a comunicação. A menina vai se encantar com essa bolsa. Não tenha dúvida. Olha que show. O outro modelo, gente. Olha o outro modelo. Com a linha Unicórnio. Inclusive, conectando com todos os produtos da Unicórnio, da linha Unicórnio. Muito legal também, com a alcinha. Olha que show. Olha que capricho. Que capricho na injeção, nos metais. Um cuidado impecável. Quando eu falava para vocês que essa marca vai contar uma bela de uma história, eu diria para vocês, eu não imaginava que fosse tão rápido assim a história. Mas é porque você acreditou, você está acreditando nesse projeto que já virou realmente um mega de um projeto. E eu gosto assim de dizer sempre, agradecer a vocês, porque vocês realmente acreditaram na Orde Colors. E seguindo ainda esse raciocínio, vocês também receberam a Lolita Baby. A Lolita Baby. Olha o capricho. E aqui eu estou mostrando para vocês a Lolita Baby básica. Olha a maciez do material, o conjunto dela. E esse produto está com preço super, super competitivo. Aqui estamos falando da Lolita Baby. Quando a gente olha a Lolita Cano Alto, e aqui gente, olha a Lolita Cano Alto. A maravilha. Olha o shape dela, olha o material, a maciez do material. Tudo internamente, o forro interno. Olha aqui o acabamento dessa bota. É diferente gente, essa bota é muito diferente. E vocês sabem que ela está num preço super competitivo. Eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, para assistir o filme com sete modelos. Este modelo e os outros seis modelos também, que vocês receberam já. Mas assistam o filme rapidinho, da Lolita Cano Alto. E aí, pessoal? E aí, pessoal, gostaram do filme? Ficou show, né? Esse Endrigo matou a pau. Muito bacana. Olha, pessoal. E aí, vocês viram os preços? Vocês viram os preços? Muito, muito competitivo. Inclusive, vocês receberam... A Neide tomou o cuidado de colocar para vocês a condição para 30... De 15, de 30 e de 60 dias. Inclusive, se vocês trabalhar com desconto de 10, mais o 5.5. E se vocês também se arriscar da parceria de 6, Essa bota vai chegar no ponto de venda, simplesmente, a R$ 83,00. Dá uma olhada a competitividade, principalmente, nesse modelo de bota. Mas o importante é que vocês vendam a coleção como um todo. Toda a coleção. Não é apenas este modelo. Toda a coleção. Então, cuide com carinho. Cuide com carinho, porque fizemos algo realmente muito, muito competitivo Para que realmente a gente possa fazer um semestre espetacular. E aí, gente, eu diria para vocês, nós temos algumas coisas no estoque. Vocês sabem. Está no tablet de vocês. Trabalhar fevereiro para realmente colocar no ponto de venda os estoques que nós temos em casa. E é isso. O recadinho é esse. E eu diria para vocês, já disse para alguns de vocês no final de semana. E eu volto a repetir a todos, agora a todos. Não perca a venda. Não perca negócios. Eu diria para vocês que, tanto pela Word, tanto quanto pela Clean. Não perca negócios. É hora de nós realmente fazer grandes negócios. Fazer um semestre muito, mas muito especial. Para você, para a empresa e para os nossos clientes. Uma excelente terça-feira para vocês. Ótimos negócios. Que Deus abençoe a todos.